O mundo tá vivendo um verdadeiro boom de consoles portáteis, que antes era dominado por grandes marcas como Sony e Nintendo, mas agora novas marcas estão surgindo e entrando nesse jogo. Prova disso foi o evento Tokyo Game Show de 2022. Ontem foi o último dia dele, aconteceu durante o final de semana. Com certeza o stand que mais fez sucesso foi do Steam Deck. Assim que você se aproximava do stand, você já era recebido com uma versão gigante de Steam Deck pendurada no alto. Isso ficou muito bem feito, muito maneiro de se ver, mas o mais impressionante é que eles tinham ali uma salinha com diversos Steam Deck, onde você podia pegar e usar eles à vontade. Eu infelizmente ainda não tenho verba pra ter um Steam Deck, mas adoraria ter a possibilidade de sentir um na minha mão, e nesse evento era possível. O único problema é que o sucesso foi tão grande que pra você conseguir entrar nessa salinha tinha uma fila enorme. Olha só a quantidade de gente que tinha ali. Mas com certeza valeu a pena, até porque eu posso estar enganado, mas eu acho que no Japão e na China não é possível comprar Steam Deck, assim como também não é possível aqui no Brasil. Se eles estavam disponíveis nesse evento, é porque eles devem estar de olho sim no mercado oriental, que são historicamente grandes consumidores de consoles portáteis. E não foi só a Valve com o Steam Deck que teve no Tokyo Game Show 2022, uma das minhas marcas prediletas, a Aya Nel, também estava com o stand lá. Isso é muito impressionante, porque é uma marca relativamente pequena e nova, mas ao mesmo tempo eu tenho muita admiração por eles. Por vários motivos, mas o principal é que o CEO Arthur, ele é a cara da empresa. Diferente de todas as outras marcas de consoles chineses, essa a gente sabe quem é o dono, ele tem um canal no YouTube, um Twitter, e ele que tá sempre se comunicando com a comunidade da Aya Nel. Eles tinham ali um showcase com todos os consoles deles, pra quem quisesse pegar e experimentar também tivesse essa possibilidade. Não parece que juntou filas astronômicas como a do Steam Deck, mas mesmo assim é algo muito positivo pra marca estar presente num evento desse, que já foi considerado o maior evento de games do mundo. E por último, um console, entre aspas, misterioso nas mãos de uma das maiores lendas vivas do mundo gamer. O grande Kojima tava lá, muitos de vocês já devem conhecer, mas pra quem não conhece, ele é criador e diretor de várias séries de games, dentre elas, talvez a mais importante, Metal Gear. Ele é considerado o especialista de videogames mais influente do mundo, e também um dos mais inovadores roteiristas e diretores de games. Nessa imagem, ele tava segurando um console portátil, que nesse final de semana, muita gente tava quebrando a cabeça pra identificar qual ele é. E lá na minha comunidade do Discord, tem um link dela aqui embaixo, a gente tem quase que absoluta certeza que ele tá segurando o novo console portátil de streaming da Logitech com a Tencent. Eu já fiz um vídeo sobre esse console, também tô deixando um link aqui na descrição. Esse é um console portátil focado em streaming. Quer dizer que no mundo ideal, ele deve ter uma tela bem grande, botões de ótima qualidade, mas hardwares bem baratinhos pra ser um console portátil muito acessível, que nos permita jogar xCloud ou streamar de um computador, de um Playstation, de um Xbox. E sonhando bem longe aqui, um console desse na mão do Kojima, podem surgir inovações nunca vistas antes. Em resumo, essa foi a presença dos consoles portáteis dentro do Tokyo Game Show, e na minha opinião, esses aparelhos ainda vão mudar o mundo. Por 20, 30 anos, a gente só teve desktop e notebook. E agora, com a popularização dos PCs portáteis, um novo formato pra computador tá surgindo, que pode ser usado tanto na palma da sua mão, quanto ser encaixado num dock pra ser utilizado como computador de mesa pra trabalho, por exemplo. O futuro é incrível e é portátil. Tô curioso pra saber suas percepções sobre o rumo que os consoles portáteis estão tomando. Me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Vitorie Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.